Olha o que a gente tá passando aqui, gente, ó. Eita, olhou torto. Eita. Esse morro tá pequeno, viu? Tá paz e amor, é? Aproveita que a boneca tá tirando foto ali, viu, filho? É lindo. Não fiz um ensalino aí. Quem é essa, Gabriel? Sei lá, é uma gringa aí. O quê? É uma gringa aí, eu não sei o que não. Cadê o tu? Eita. Tchau, Delícia. O quê, Aba? Tchau, Delícia. Um beijo do seu capataz, ó. A pititinha vai entrar no mar, tá? Bora lá? Tá viajando? Só tocando as bolas. O que foi, co? Vai pra mandar a bolsa, né? O canal mais louco, gente, morro. Abre a boca. Ah, que é o sininho de atenção. Sininho de atenção. Vídeo no feed agora. Coscone, né? Que vocês andam no santo. Sete vídeos pra postar. Sete vídeos, apostamos um hoje. Então, quem mais comentar, corre pro feed aí. Quem mais comentar, vai levar um pique de cem. Corre, comenta bastante. Que lugar lindo. Tira foto, mano. Tira foto. Tem que ver, tem que ver. Bora, vou tirar foto. Tira foto pra curtir. Mostrando isso aqui. Aí, aí, aí. Tira direito, mano. Aí, aí, aí. Eu vou comer água. Ah. Já mostrando. Boa tarde, tudo bom? Tem que você tirar as fotos minhas daqui? Tirar as fotos? Claro. Tudo bom? Boa tarde. Eu não entendi o entendimento se o senhor fosse pra minha mulher, viu? É sua mulher? É minha mulher. Não percebeu, não? Aí, aí, meu irmão. Aí a gente vai ter que resolver. Resolver como, parceiro? Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Obrigado.